E tome grave, bate grave, só rachando, esse é o clima Te aloquei a kitnet, vou pra Santa Catarina Whisky, água de coco, céu azul e paredão Tatum, tatatum, e a marquinha de verão Tatum, tatatum, e a marquinha de verão Tatum, tatatum, e a marquinha de verão Amandê em Araranguá, a Rafa em Criciúma Tubarão tem a Letícia, a Júlia tá em Laguna Heloísa em São Joaquim, pensa na sentada forte Em Mili do olho azul, DG em Braço do Norte Em Floripa, praia linda, me cantei com a Giovana Mas tô com rolinhas cegas, com a Bia de Tuporanga Em Lagis quase casei, mas ficou lá no passado Rio do Sul, uma morena, me deu chás e bem dado Em Brusque e Ibirama, de Bojará, Água do Sul Plumenau, Itajaí, pode me levar pra tu E tome grave, bate grave, só rachando, esse é o clima Já aloquei a kitnet, vou pra Santa Catarina Uísque e água de coco, céu azul e paredão Tatum, tatatum, e a marquinha de verão Tatum, tatatum, e a marquinha de verão Tatum, tatatum, e a marquinha de verão Jô e Vilimar, pra Piratuba, Itaió Vinhalzinho e Videira, caçador, bate sem dó Canoinhas, Campos Nobre, Jó, Assabe, Xanxerê Concórdia, são as melhores, é só vivendo pra crê Curitiba, no Ceará, Quilombo e Chapecó Beijo da Maria é bom, o da Bruna é melhor São Lourenço, São Miguel, Dionísio, Serqueira A Gabi de Itapiranga, não tenha o que não queira Maravilha, ela joga, tudo embaixo, tudo em cima Tatum, tatatum, vou pra Santa Catarina Tatum, tatatum, vou pra Santa Catarina E, 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 e Gil, vemos Lemon E, D, J, Ho